Eu vou mostrar para você alguns estilos de saia moda evangélica que você poderá estar adquirindo. Observe! São diversos modelos que com certeza você vai fazer um ótimo negócio adquirindo confecção de qualidade e renda lindíssima, com preço de atacado, direto do Fórum Industrial da Confecção em Fortaleza, Ceará. Você poderá estar comprando a partir de 10 saias. Compre 10 saias moda evangélica. Eu te envio para qualquer cidade do país pelos correios. Perala Tancarmo, Perala Glowlog ou ônibus de excursão. São peças lindíssimas, costura impecável, como você pode estar analisando. Muitas peças já acompanham o cinto. Perala Tancarmo, Perala Glowlog ou Perva Goal.